Demorou, mano, mineiro começa, o tema é liberdade espiritual, certo? E é batalha da armação, armado de argumento, o que que vocês querem? Conhecimento! Demorou, o tema é liberdade espiritual, pode dar, né? Eu sei que eu não tô sozinho, liberdade pra poder por um, seguir o seu caminho Espiritual, então não faça o mal, faça sempre o bem, que vai vir sempre o bem Atrás do do encarrilhado como um trem, entenderam qual que é a mensagem Foi sem massagem, liberdade misturou, sem fazer sacanagem com o próximo Pra ter outro futuro próspero, e desse jeito mesmo, todo em outro equinócio Porque fiz sempre o bem, sem olhar a quem, tentei ajudar, que é qualquer maninha lá na Febem Liberdade espiritual, menor pensando em ficar rico jogando bola É, e o governo planta isso na escola, planta que cê tem que fazer o que que eles querem Trabalhar e feita uma mulher, né? Mas aí, que que cê acha isso certo? Cê tá ligado assim, um dia o mundo vai ficar deserto, né? Não, rapá? Tá ligado? Cê tem que crescer, trabalhar e se aposentar Pra depois viver 5 anos e morrer Tá ligado? Trabalhar os 95, irmão, vai se fuder É, barulho pra batalha, pô Essa galera sentada podia tá aqui na frente, tá ligado, mano? Podia tá todo mundo aqui, né, mano? Olha só o Dando de gente conversando, tá ligado? Imagina todo mundo aqui fazendo barulho Pô, ia tá massa pra caramba, né? Mas vamos nessa aí O tema é liberdade espiritual Mano de boa E Mano Mineiro Votação Aí, quem achou que foi o Mano Mineiro Faz muito barulho Quem achou que foi o Mano de boa Muito barulho Novamente, com força, hein, raça Mano Mineiro, muito barulho Mano de boa, muito barulho Moda, né? Não, né? Deu, né? Aí, é Quem achou que foi o Mano de boa Levanta a mão e deixa lá no alto, cara, por favor Mano de boa Começamos aqui pelo 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 Já me montei de gato 10 11 12 13 14 É isso, é isso 14, 14 Mano, quem? Sete, né? Demorou Quem achou que foi o Mano Mineiro Levanta a mão e deixa lá no alto Pro Mano Mineiro 14, vai Eu falo Polícia se faz mais ideia Vem bater de frente A ideia não sabe, não estudou Tá ligado agora Não entendi por que que se formou É desse jeito, Jão Bagulho é louco Cê tá ligado que agora Aqui é só linhas de soco Linhas de soco Debatendo com o sistema Que tá ligado Que em nós Quer colocar o Gêmen É isso aí, galera 38ª edição da Batalha da Armação Aqui no Calçadão da Orna Olha só Porque o rap é compromisso Vai Então eu pego Vou com ela Dropo lá na cista E desse jeito mesmo Agora vou droppando essa onda Cê tá ligado mesmo Que o rap incomoda Por isso querem afogar Dizem que é bosta E desse jeito mesmo Bosta nem afunda Eu vou seguindo agora Muita gente acumulada Desse jeito mesmo Violeta a levada É o Tsunami Eu fui com ela Mandei o 360 A onda arrebenta Sobrevivente Desse marreboto Segunda agora No mic, moleque Bicho solto O barulho vem vindo do nada É, demorou Mano Mineiro, mano de boa Segundo round Aí Quem achou que foi o mano de boa Muito barulho Quem achou que foi o mano mineiro Muito barulho O que foi o mano de boa